Aia, VDS Mix, alô VDS Mix, putaria aqui não acaba não hein, então vamo aqui ó, mas tu tá ligado nesse beat, ele que te balança, 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 joga rabia tá em lance, joga rabia tá em lance, joga rabia tá em lance, joga rabia, joga rabia tá em lance, te frega rabia tá em lance, joga rabia tá em lance, joga rabia tá em lance, pois só de pecança ela passa com a bunda roçando no pau, te frega rabia tá em lance, joga rabia tá em lance, College pincelar a cabeça, teca dela lubrifica, sol de pincelar a cabeça, teca dela lubrifica, Então seta seta, kikakiká vai Trava a buceta na pique Então seta seta, kikakiká vai Trava a buceta na pique Então seta 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 Trava a buceta na pique Esfrega, rabeta e lança Joga, rabeta e lança Esfrega, rabeta e lança Joga, rabeta e lança Aê! VDS Mix Alô VDS Mix Escuta aí, escuta aí Eu vi desse amor Mas tu tá ligado nesse beat Ele que te balança 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 Joga, rabeta e lança Joga, rabeta e lança Esfrega, rabeta e lança Esfrega, rabeta e lança Esfrega, rabeta e lança Joga, rabeta e lança Só de plicância ela passa com a bunda Rosana no pau Só de plicância ela passa com a bunda Rosana no pau Esfrega, rabeta e lança Esfrega, rabeta e lança Esfrega, rabeta e lança Joga, rabeta e lança Só de pincelar a cabeça Checa dela lubrifica Só de pincelar a cabeça Checa dela lubrifica Então cê tá 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 c VDS Mix Alô VDS Mix Escuta aí, escuta aí É o VDS Amor